O ministro do Desporto regozijou-se com a vitória da Seleção Nacional de Handebol sobre Angola e consequente passagem para as meias finais do Cane e qualificação direta para o Mundial de Handebol pela segunda vez consecutiva, o que para Carlos Monteiro demonstra o crescimento sustentado desta nova geração do Handebol Cabo Verdeano. Expresar os parabéns aos jogadores, à equipe técnica, a todo o staff, também o grande trabalho de organização que eu tenho acompanhado e muito da Federação Cabo Verdeano de Handebol. Quando se conseguem feitos como este, há muito trabalho por trás e convém também realçar neste momento. Portanto, é um momento de regozijo, de muito orgulho por parte do país. Toda a nação, como sempre, está por trás da seleção, neste caso a seleção de Handebol e conseguimos a qualificação direta para o Mundial, o nosso segundo Mundial na modalidade, o que mostra também um crescimento sustentado desta seleção, desta geração de ouro do Handebol Cabo Verdeano. E nós só temos de congratular e continuar a dar o nosso apoio para que os resultados continuem a aparecer. E agora estamos esperançados e queremos também mandar esta mensagem de toda a esperança de uma nação, da nação cabo-verdeana, de que não vamos parar por aqui. Amanhã temos o jogo das meias finais, penso eu, contra Marocos e vamos estar todos a torcer amanhã à tarde para que consigamos o acesso à final da Cana.